Então, na nossa aulinha do dia 28, terça-feira, nós vamos o que? Falar um assuntinho bem legal de geografia. Vocês já ouviram falar em meios de comunicação? Vocês sabem quais são os meios de comunicação e para que servem os meios de comunicação? Eu tenho certeza que vocês já utilizaram algum. Vocês sabem me dizer para que servem os meios de comunicação? Quero ouvir de vocês. Então, pessoal, os meios de comunicação, eles são o que? Instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir, assim, qualquer tipo de informação. Os meios de comunicação, eles servem para a gente se comunicar com as pessoas que estão perto e que estão longe da gente, vocês sabem. Você tem algum parente que mora o quê? Fora do Brasil. Você tem algum parente que mora o quê? Em outro estado? Em outro lugar que não seja aqui na nossa cidade de Parnaíba ou que não seja perto de você? E como você faz para se comunicar com essas pessoas? Você usa só o telefone? O telefone celular? O que mais você usa? Nós temos um meio de comunicação muito eficaz, a internet. Hoje a tecnologia está super avançada, não é mesmo? E você pode falar com qualquer pessoa de outro estado, de outro país, fora do Brasil, ou algum parente seu que está está muito, 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 muito distante. Digam para ti aí quais foram os meios de comunicação que você já utilizou, hum? Me diga aí um meio de comunicação. Nós temos o quê? O telefone. É, o telefone. Temos a televisão. Temos o rádio. Temos o quê? O jornal. A internet também nos ajuda a nos comunicar, como a tia falou, né? Então, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Imagens de meios de comunicação e vou falar para que cada um serve. Vamos lá? Pode ser. A gente também tem o meio de comunicação, a carta. Temos revistas, livros, para a gente ver as notícias do que está o quê? Acontecendo, tanto no nosso... Na nossa cidade, quanto no nosso estado, tá bom? Então, nós vamos... Eu vou mostrar para vocês e vou falar para que cada um deles serve, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês sabem. Então, vamos lá com a tia. Eu vou mostrar para vocês. Olhem só essa imagem do celular antigamente até os dias de hoje, até os dias atuais. Vocês têm um celular, pessoal? Eu quero que vocês me digam se vocês têm um celular. E como é o seu celular? Será se ele é parecido com esse daí de antigamente? Olha a evolução do celular, do jeito que eles eram, para chegar até como eles são hoje. Um meio de comunicação. Então, o telefone celular, o telemóvel chamado, né? Que a gente pode levar ele para onde a gente quiser. Ao contrário do outro telefone, que eu vou já mostrar para vocês. Ele é um aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas, que permite a transmissão de voz. Ele permite que eu fale com você e que você fale comigo através de uma área geográfica que tenha sinal de celular. Quando vocês viajam para algum interior da sua vovó, ou algum lugar bem distante que não tem área, não é uma área geográfica que dê para você falar com quem você quiser. E também, ele se encontra dividido em células, tá bom? Outro exemplo também é a televisão. Olhem só esses tipos de televisão também de antigamente. A primeira televisão do mundo, até a evolução dela, até chegar nas televisões que são hoje. Qual dessas aí é a sua televisão? E você sabe para que ela serve? Ela é um meio de comunicação que se serve do aparelho televisor, que é esse daí que vocês estão vendo, para a difusão de atividades de programas artísticos, informativos, educativos, entre outros, né? Vocês não assistem o que? O jornal, o desenho que você gosta, programas educativos engraçados. Então, ela serve para vocês verem, tá bom? Os programas que você gosta, o jornal, para você ficar sabendo das notícias, do país, do mundo. Outro meio de comunicação também é o rádio. Olhem essa foto aí do rádio, de antigamente. Hoje, não é? Mudou, é totalmente diferente. Aí é como ele era antigamente. E a função do rádio pessoal é o que? Comunicar, além do entretenimento e da informação. O seu papel é forte na concretização da cidadania e da participação dos ouvintes, né? Que podem reivindicar e lutar por seus direitos nas diversas programações radiofônicas do dia a dia. Então, o rádio, nós podemos ouvir o quê? No toca-CD do carro, do seu papai. Nós podemos ouvir o quê? No seu som, no som da sua casa. Nós temos rádio no nosso celular também, tá bom? Então, nós podemos ouvir o rádio em qualquer lugar que a gente quiser. Que tenha sinal também, né? Então, para a gente se informar, a gente não vai ver o que estão nos informando. Mas nós vamos o quê? Ouvir. Antigamente também, eles serviam nos lugares que não tinham televisão. Serviam para que alguém mandasse um recado. Um recadinho para uma pessoa que mora muito, muito distante. E ela só ouvia aquele recado pelo rádio. Hoje, nós temos o quê? É a facilidade de poder ligar, de poder ver pelo celular, por ligação de vídeo, não é mesmo? Então, o rádio também foi e até hoje é muito útil para nós. Esse outro meio de comunicação é o jornal. E vocês sabem para que serve o jornal? Vocês já viram um jornal? Ele serve para publicar o que se fala. Hoje em dia, se ver um jornal é mais difícil, não é? Mas existe sim. Ele serve para a gente publicar o que se fala. Para a gente refletir o que estão publicando. Para aprofundar o que se opina sobre o publicado, né? E ele serve também para ampliar todas as informações que as pessoas dizem. E antigamente também ele era muito importante, porque ele era levado às casas de cada uma das pessoas. Para saber das notícias. Esse que mostrei para vocês são alguns dos meios de comunicação, tanto de antigamente como como eles são hoje. Nós tínhamos também a carta pessoal. A carta a gente escrevia para pessoas quando não tinha internet, quando não tinha telefone celular, quando não tinha o que? Rádio. A gente escrevia a carta e mandava para a pessoa que morava muito, 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 muito distante da gente. E essa carta levava dias, levava até meses para chegar, tá bom? E era assim que as pessoas se comunicavam com as outras. Hoje ficou tudo mais fácil, porque nós temos também a ajuda da internet. Que na internet nós temos o que? Podemos ter internet no celular, no nosso computador, no nosso tablet, não é? Então, hoje em dia ficou muito mais fácil a comunicação do que antigamente. que nós temos revistas hoje em dia também para saber as notícias. Nós temos livros também, tá bom? Que são muito importantes, que nós não podemos deixar de ler. Então, esses foram um pouco dos meios de comunicação que eu mostrei para vocês. Como atividade de casa, eu quero que vocês façam aqui. Ou vocês podem fazer um desenho, ou vocês podem escrever no caderninho de casa do jeito que vocês preferirem. Aí você vai me mandar uma fotinha que você vai fazer o meio de comunicação que você mais usa. Se você usa o celular, se você usa o tablet, se você usa a televisão, se você usa o rádio, se você faz uma carta para sua mamãe, para o seu papai, para a sua vovó, tá bom? Então, em meio a esse meio de pandemia, pessoal, que nós estamos em casa, que nós estamos, que a gente não pode ver nossa vovó, nosso vovô, a gente tem que ficar em casa com os nossos pais, tá bom? Nós não podemos... E o que você faz para matar a saudade de quem está distante de você? De quem você não pode abraçar? Você usa que tipo de meio de comunicação? Hum? É o celular? Ou você manda uma cartinha? Hum? Dizendo que ama a sua vovó, que você não pode ver ainda. Então, eu quero que vocês me digam e mandem uma foto para a tia, tá bom? Um beijo. Então, eu quero que vocês me digam e mandem uma foto para a tia, tá bom?